O empresário Carlos Wizard vai ser ouvido na CPI da Covid-19 na próxima quarta-feira, dia 30, às 9 horas da manhã. Essa informação que foi confirmada a José Luiz da Tena na Rádio Bandeirantes pelo senador Omar Aziz, que é presidente da comissão. O empresário é um dos suspeitos de integrar o gabinete paralelo, que faria um aconselhamento ao presidente Bolsonaro sobre as questões da pandemia fora do Ministério da Saúde.